Sou dinamizador da carteira eletrônica do Banco BNI e trouxemos uma inovação para a população angolana, porque o BNI só trabalha no território nacional, que é a carteira eletrônica. É carteira eletrônica por quê? Porque a pessoa consegue andar com o seu telemóvel e tendo o dinheiro embutido nos seus telemóveis. E com essa carteira, o cliente poderá fazer o pagamento de serviços públicos a partir do telemóvel, serviços públicos que são energia, água, DSTV, SAP. E também, nesta carteira, poderá fazer a transferência de valores simplesmente usando o telemóvel. Evita que as pessoas desloquem-se a uma entidade bancária para fazer isso e poderá fazer todas essas operações e muitas outras a partir do telemóvel. E agora, a maior inovação é o pagamento de táxi via Benix, que permite que os usuários dos táxis, no caso, consigam fazer o pagamento do táxi a partir do telemóvel. Como? Por meio de uma SMS. Por vezes, na manhã, nós queremos sair, queremos pegar o táxi, é aquela dificuldade que temos de trocos. Mas com Benix, desde que o táxi esteja cadastrado com Benix, ele poderá receber a mensagem do passageiro, no caso, que foi lhe enviado um valor e fazer o pagamento do táxi. Quando a abertura da conta, que é uma abertura de conta viral, a conta gera um código. E esse código é pessoal e somente o utente do número é que terá acesso a esse código. É como um código de conta também. E só o utente é que terá o controle desse código, que será o código de conta. O número do telefone é o número de conta, mas o código só ele tem acesso. E também o Benix é acessível a todo tipo de telefone, desde smartphones, os analógicos, que nós chamamos de botão, para que toda a gente tenha acesso ao Benix. Facilita muito naquilo que tange a transferência de valores para a juventude e também a facilidade que temos de aderir aos serviços que para nós termos, hoje em dia, temos de nos deslocar para muitas... Temos de nos deslocar, né? Mas com o Benix nós poderemos fazer isso a partir do telemóvel. Isso os jovens também podem ter acesso ao Benix de modo a fazerem as transações normais de dinheiro no dia a dia, que são precisos deslocar-se a uma entidade bancária. Angotic fazendo o futuro.